O Papai Noel do carro Mendez agora está aqui na Dona Francisca, na verdade eu estou, na Presença Automóveis, a nova loja da cidade, que está com o pátio cheinho, com novidades incríveis e ofertas maravilhosas. Bom dia, Ricardo! Bom dia, Papai Noel! Estamos com ofertas maravilhosas para agora. Pode ligar no WhatsApp que estamos atendendo. Muito bem! Confere então com o Papai Noel a primeira oferta da Presença Automóveis. Eu tenho para você este Renault Logan 1.6, ele é completo, o N2017, está na garantia de fábrica, com apenas 20 mil quilômetros rodados, por R$ 42.900, apenas R$ 42.900. Agora, olha só este Peugeot, é 1.4, este é completo, o N2012, por R$ 21.900, apenas R$ 21.900. Agora, olha só que coisa linda, este Ford Ka é 1.0, segundo dono, o ano é 2011, tabela FIP, R$ 16.900, aqui na Presença Automóveis, só R$ 14.900, eu disse, só R$ 14.900. Agora, para fechar as ofertas da Presença Automóveis, o Papai Noel preparou este Toyota Corolla GLI, este é 1.8, o ano dele é 2009, bancos em couro, vai com Central Multimídia, por R$ 41.900. Eu disse, apenas R$ 41.900, eu disse, apenas R$ 41.900, então você não pode deixar de aproveitar, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Presença Automóveis, que aqui na Dona Francisca tem as melhores ofertas, esperando por você! E aí 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 E aí